GAS RADO Rádio Dombosco 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 Aham, não está. Vamos lá. Vamos lá. É isso? Não tem nada que desmaiar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ah, mas um dia cansado. Você não vai... Você não vai me dar um pouco? Ah, é? Você vai me dar um pouco? Sim, sim. Ah, você vai me dar uma coisa aqui. Ei... Você vai me dar um pouco? Não. Você vai me dar uma coisa aqui, não. Ah, você vai me dar um pouco? Ah... O que você fez? Eu não sei se você fez. Hum... Isso é o que eu fiz na Turca. E você fez a gente no lato. Hum... Hum... Eu não sei se é isso, hein? Mas não é isso, não? É isso aí? Vamos lá para os jovens. Ah, sim... E vamos lá para o fulal? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?